Música Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje Como vocês podem ver aí, começa hoje a nossa nova série aqui no canal de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, cara Nossa, velho, muito foda Tô muito ansioso aqui pra começar a série, muito mesmo E vocês me pediram bastante, cara, muitos, muitos de vocês me pediram bastante pra começar essa série Fazer a série aqui no canal E é a primeira vez que eu faço uma série de Naruto aqui no canal, né cara Porque antigamente quando eu fazia vídeo eu não fazia muita série Quer dizer, não fazia série, nem agora que eu tenho feito algumas séries aí no canal De alguns jogos só, né E Naruto vocês me pediram bastante É um jogo que com certeza eu iria comprar E com certeza eu iria fazer vídeo Mas nada justo do que fazer a série inteira aqui, né O modo história inteiro aqui pra vocês verem, né Então vamos lá Vamos aqui pra eu entrar no modo história Eu vou jogar o Naruto dublado, beleza? Então, só pra avisar vocês aí Na maioria das partes eu vou ficar quieto, né Pra vocês ouvirem a dublagem E de vez em quando eu vou comentar também Vamos lá então As ações interativas, já sei Como é que funciona Beleza, então vai começar aí, provavelmente vai passar uma cena Então vamos ver Contemplem Este pergaminho sem nome Dentro dele Uma história inacabada é recontada Se o seu coração é atraído pelo conteúdo Pegue o pergaminho envelhecido E desenrole-o Ah, eu vejo o que deseja Saber mais Nesse caso Permita que eu comece a contar Sobre a história Dos shinobi Nossa, muito foda, cara O jeito que é contar da história Bem da hora A história De uma sequência interminável De uma sequência interminável De batalhas Travadas com o Shina Pende Desde a criação inicial Antes mesmo da era do Suzuki Nossa, eu sei o que estou mexendo, cara Nossa, que foda, velho Nossa, muito da hora, cara Nossa, muito foda isso, velho Tome isso Eu prefiro Tome isso Pois queremos se encarar E continuar Lento demais O que falou? Jutsu secreto do destino batendo Sujimento de floresta profunda Jutsu de invocação Primeiro preciso conter seus movimentos Estilo a barreira Jutsu Lutando a bandeira Essa parte aqui Para quem não viu O vídeo da demo Do jogo que lançou Há um tempo atrás Essa parte aqui É a parte da demo O pessoal que viu aí no canal Eu fiz vídeo da demo Da versão em japonês Da versão em português E essa é a mesma parte Mas vamos lá Nossa, os defeitos Estão muito da hora, cara Muito foda Eita É um carai Não me diga que isso É o melhor que podia fazer Tome isso Você errou Pensou que essas plantinhas Iriam me impedir? Espere Aquilo é... Caralho, velho Deixa eu pegar aqui a espada Vai, 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 vai Ah, tem que pressionar, né? Caralho, esqueci disso Vamos aí Vamos lá Isso Aí, consegui Nossa Ah, cagão Quase se pega Cara, essas batalhas São muito foda, cara Aí, pegou Nossa Não, não era pra fazer isso Não, não era pra fazer isso, velho Venha com toda a sua força E isso seria imediante Vamos lá Tome isso Talvez isso controle você de alguma forma Nossa Para de destruir a armadura É muito da hora, cara Uma novidade muito legal Nossa, me pegou ainda 9 caudas 9 caudas Ataque Estilo madeira Estilo madeira Nossa Isso é louco Essas batalhas são muito iradas, cara Muito iradas Besta de caudas Isso é anuou Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato Prepare-se para voltar Vamos lá Agora é outra parte da batalha Beleza Algumas coisas aqui Ok, vamos lá É por isso que nunca consegui É uma metralhadura É uma metralhadura Muito foda, velho Nossa, velho Que épico, velho Muito épico isso Isso quase não tira Isso quase não tira vida Ih, caralho Boa Boa Consegui Agora mete porta nele Eu gosto das nossas batalhas Ninguém mais é capaz de tomar Igual para igual comigo Ah, desviou Cagou, velho Eita porra Ah, não, velho Nossa, bem mole agora Vai, pula agora Isso, boa Mas de novo Boa Caralho, ele tem muitas barras de vida, velho Caralho Aí Agora vamos pegar a espada Igual na demo Só que na demo não tinha a luta toda, né Que vai ter Essa é a diferença Ah, viado Saiu bem na hora Vai lá, vai lá, vai lá Mete porrada Mete porrada Vai, 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 vai Isso, boa Ah, viado Nossa, desviei na hora E daí De um mococão no cara Ah, viado Ih, caralho E agora Boa Vamos girar Nossa, velho Que foda Então, vamos Vamos Não me deixe esconder. 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 É, tem cada ícone que corresponde a uma parada, né? Vamos lá. Ok, resultado, papapá, beleza. O episódio desbloqueado. Você agora pode jogar prévio do próximo capítulo. Então vamos lá, prévio do capítulo dos dois guerreiros. Acho que é isso, né? Não tá aparecendo tudo ali. Então vamos lá. Vamos pro próximo episódio. E então o tempo passou. Porém, o ciclo de batalhas nunca terminou. E com o crescer. E com o crescimento da violência no mundo ninja, duas sombras trilharam um caminho. O que será que elas irão encontrar? E rumo a qual novo caminho serão levadas? No próximo capítulo, dois guerreiros inigualáveis. O mundo não acaba aqui! Qual eu vou escolher aqui primeiro, né? Então beleza, galera. Muito da hora essa parada de prévia. Bem legal. E, nossa, tô muito animado, cara. Muito animado. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Espero que mais vídeos no meu canal de Naruto Storm 4. E é isso aí. Não esqueça de deixar seu like pra ajudar na divulgação aqui dessa nova série aqui no canal. Deixe seu comentário aí embaixo. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Me siga no Twitter, no arroba Demão Criado. Curta a nossa página do Facebook, no facebook.com.br demão criado. E me siga no Snapchat, que é Demão Criado. Beleza? Então é isso aí, galera. Fica com Deus. Valeu, falou e fui!